Agora, e te agradeço também pela participação, Paulo Miller. E olha, gente, vamos continuar falando sobre o assunto. Hoje é dia do profissional de educação física. E se a gente está falando de setembro amarelo, de promoção de saúde, exercícios físicos também podem ajudar a trazer mais vitalidade, força e bom humor. Somado a isso, daqui pra frente vem o verão. Ou seja, uma época que pessoas procuram ainda mais as academias, pensando na temporada. Pra conversar sobre a importância do esporte dos profissionais qualificados, nós recebemos no estúdio o presidente do Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina, Paulo Mais. Bom dia, Paulo. Bom dia, bom dia a todos do SC Noir. É um prazer estar aqui com vocês falando da grande importância que é do papel do profissional de educação física. O prazer é todo nosso. A gente sempre tem espaço aqui no nosso jornal pra falar sobre as iniciativas esportivas e fazer esporte é um hábito que a gente precisa manter o ano todo, né? Perfeito. A gente entra agora numa temporada que a gente fala que é uma pré-temporada de verão, que é a busca da sociedade por uma atividade física. Mas a gente tem que mudar esse conceito. Cabe a todos nós, né? Buscar atividade física atualmente pra vida. Hoje em dia, a gente tá vindo num período inclusive pós-pandemia, que a gente fala. Então, a busca por essa prática esportiva aumentou muito. Por isso, a preocupação do Conselho Regional de Educação Física é em informar a nossa sociedade da importância do papel do profissional de educação física na vida do dia a dia da nossa sociedade catarinense. Perfeito. E o profissional de educação física, ele é um profissional que precisa de valorização e as pessoas também precisam de uma conscientização da importância deles serem qualificados, né? Perfeitamente. Todos nós sabemos da importância da prática de uma atividade física. Independente se é dentro de uma academia, se é ao ar livre. Nós moramos numa região em Santa Catarina privilegiada. Privilegiada por quê? Porque a gente tem espaços ao ar livre maravilhosos, desde praia, parques. E aí entra, sim, a preocupação do Conselho que esse profissional esteja registrado no Conselho, né? Que ele consiga exercer a sua profissão de forma, com qualidade e qualificada. E nesse dia de comemoração do profissional também vale a gente ressaltar a importância da conscientização para os hábitos saudáveis e para a atividade física, né? Perfeito. A sociedade sabe dessa importância da prática, mas ela tem que saber também da importância do papel do profissional de educação física, ministrando, dinamizando a atividade física com ele. Isso pode acarretar, né? Um profissional que não seja tão qualificado pode acarretar em problemas, né? Pode, pode sim. A gente precisa evitar, né? Hoje, independente de faixa etária, hoje a gente fala que desde uma criança, no seu âmbito escolar, quando está começando a sua iniciação esportiva, lá na escola, na educação física escolar, até a terceira idade, né? A gente precisa estar monitorando toda essa faixa da vida das pessoas que estejam para evitar o quê? Qualquer tipo de, como o próprio profissional que falou na matéria anterior, riscos de lesões, né? Qualquer tipo de situações que levem a um problema de saúde pela falta de uma boa orientação. Existe também a diferença dos espaços de prática, né? Por exemplo, a gente estava mostrando o Paulo Miller ali ao ar livre, né? E a gente também tem os exemplos das academias. Geralmente, nas academias, existe um profissional mais qualificado. Como é que é essa diferenciação? Hoje, no estado de Santa Catarina, nós temos aproximadamente de 4 a 4.500 academias registradas no conselho. Então, automaticamente, isso já dá uma segurança maior para quem pratica atividade física. Ou seja, se esse local está registrado, há uma qualidade profissional ainda maior. A nossa preocupação é exatamente aos espaços que não têm esse controle, que é as praias, os parques, né? A beira-mar, a beira-mar norte e assim vai pelo todo o estado de Santa Catarina. Que esse profissional, ele esteja no nosso radar do conselho para saber se ele está sendo... Ele precisa ser fiscalizado, sim, que é o papel do conselho, fiscalizar o profissional para saber se ele está habilitado ou não. Mas, acima de tudo, que a gente oriente a sociedade da importância de contratar um serviço profissional que seja registrado no conselho. Um bom serviço, um bom exercício, auxilia no combate às doenças. A gente está vindo numa época de dois anos de pandemia, né? E tem todos os exercícios respiratórios que também promovem saúde, por exemplo. Exatamente. É uma preocupação hoje, né? A gente faz a multidisciplinaridade, que é a educação física, sempre acompanhado no pós-Covid que a gente veio, do próprio fisioterapeuta. Ele nos encaminha, esse paciente que passa a ser um cliente, um aluno nosso, e a gente dá continuidade a todo o condicionamento físico, tentando recuperar esses dois anos, muitas vezes, que a pessoa teve a Covid, ou até buscando uma qualidade de vida ainda melhor. Ótimo. E a gente conversou ontem, você me falou que nesse dia a gente vai ter alguns monumentos da região, na cor verde, né? Também temos setembro amarelo, mas é importante trazer e explicar, né? Essa mudança da coloração também. Exatamente. A gente procurou atingir um pouco mais a sociedade. A gente encaminhou para toda a região do estado de Santa Catarina alguns pontos de referência a algumas cidades, né? Eu vou dar um exemplo aqui em Florianópolis, a ponte é esse luz. Talvez, a gente não sabe se vai anoitecer verde hoje. Nós temos um monumento lá em Balneário Camboriú, que eu já estou sabendo que o Cristo Luz será iluminado de verde também, que é para informar a sociedade da importância do dia 1º de setembro do profissional de educação física. Você mesmo falava, Lucas, a gente entra no mês, né, no setembro amarelo, que é o combate ao hoje. Na realidade, a gente está buscando isso, né, que é o suicídio. E nada melhor do que iniciar o mês, o 1º de setembro, estimulando as pessoas à prática da atividade física, à prática do exercício físico, que isso vem, sem dúvida nenhuma, ao combate a esse tipo de situação, de doenças mentais também que a gente vive no dia a dia. Perfeito. Paulo, te agradeço muito pela presença, pelo espaço. A gente conversou com o Paulo Mais, que é presidente do Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina. Te agradeço e te desejo um ótimo dia. Muito obrigado. Quero aproveitar a oportunidade e deixar um forte abraço a todo profissional de educação física pelo dia 1º de setembro. Perfeito. Obrigado.